Fala família, que lindo, boa noite mais uma vez. Lá estamos com imagens aqui do ginásio em Espinheiro contra a equipe da Pouca e Preta. É a nossa próxima atração de hoje. ...de Itapesuma, abraçando o nosso prefeito Zé de Irmanteca, baluarte, grande desportista do esporte aqui em Itapesuma. A nossa vice-prefeita Zezé, a vice-prefeita mais linda de Pernambuco, nosso secretário Gleidson, nosso diretor de esporte Sérgio e equipe, aqui presente para mais um jogo aqui, os Espinheiros, os atletas conversam. 8 a 4, o jogo do Independiente acabou, 8 a 4 para o Independiente. Aqui a conversa com os capitães aqui agora, Guilherme Usari. Vamos pedir aqui a conversa com o professor Francisco. Professor, boa noite, satisfação ele ver mais uma vez. O que o senhor pediu à sua equipe aí para o jogo de hoje, que é um jogo extremamente difícil? Pedir atenção, né? Porque a gente dormiu um pouquinho nos outros jogos. Pedir atenção e com inteligência, vamos com o mundo. É mais para ele, mas a gente vai. Beleza, boa sorte aí. Vamos sair de quadro aqui agora. Aqui a fera, o Guilherme aqui na nossa frente. E aí, Guilherme? Parece que ele faltou assinar ali. Mesmo na hora que ele ia falar com a gente. Vai começar mais um grande jogo e é claro, né? A gente pede a vocês aí para compartilhar. Espinheiro e Ponte Preto. Olha a fera aqui, Guilherme. Meu lado aqui. No aquecimento aqui. Abílio! 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 E a bola vai ser rolada aqui para o Abílio. Vai começar o segundo jogo. Abraçando a toda a Câmara de Vereadores. Começa o... Rola a bola para a equipe do Espinheiro. Ponte Preto já tenta ali. Olha lá o pivô, deu certo. Pega o goleiro. Alva o goleiro da Ponte. Vai sair o Cássio. Já foi empurrado. Primeira falta em cima do Cássio. O Zari vai aqui para a cobrança. Ele toca o Balaca. Vem buscar a volta com o Zari. A marcação em cima dele. Toca para o Cássio. Tentou na frente a bola fora. Primeiros movimentos do primeiro tempo. Aí o Guilherme para cima do Balaca. Balança o Guilherme. Puxou no meio o Guilherme. Bateu o rasteiro em cima do Zari. O Zari já faz a finta. Tocou no meio. Olha o antecipa a Sabina. Para fora. Para fora. É bola para a ponte. Vem o Cássio. Com a bola dominada ele trabalha. Toca para o Zari. Na frente. Passa ali. Foi forte ali. Chegou o Guilherme. Tocou de lado. Que lindo. Que lindo. É do Espinheiro. Abre o placar. 1x0 o Espinheiro. Um alô para a Usca. Está dado o alô. Que lindo, Usca. Bola agora da ponte. Zari trabalha. Na frente. Tentou a travada. Voltou a devolução. Vamos junto. Tamo junto, galera. Obrigado, família. Obrigado, família. Aí a ponte. Vem o Zari. Puxou para o meio. Não pegou legal o Zari dessa vez. Esse craque. Esse caixa é craque. E é, não é, Vitinho? Jogão. Jogão, irmão. Vitinho, outra fera. Está assistindo a gente aqui de camarote. Tentou o Guilherme. Bola volta para ele. Zari na marcação. Vai o Guilherme. Adianta. Aí o Zari fez ali o corte. Pedalou bonito. Foi para lá. Puxou. Falta. Falta aí cartão amarelo para o Abelinho. Cartão amarelo para o Abelinho. Cartão amarelo. E cartão amarelo ali. Parece que teve outro cartão, hein? Não, foi o número 4. Foi o Abelinho. 1 a 0. Que lindo, Helderberg. Que lindo. Aí o Zari vai para a cobrança. Abelinho, bateu direto a bola. Fica com o E-sinho. Ele sai jogando ali com o Guilherme. O toque na frente. Trabalha a bola o Espinheiro. O Guilherme foi. Vai no pivô. O Zari deu o bote. Vai o Cássio. Trabalha de lado. Entra o gol de empate. A ponte lá vem o Balaca. Rola para o Cássio. Vem o Balaca. De novo. Para o meio. Bateu. Mascado. É bola para a ponte. Para cima a ponte preta. Para cima a ponte. A galera aqui na torcida. Valeu, meu irmão. Sensei. Walter Pimentel. Oss. Olha o gol. Pegada do E-sinho no chute do Balaca. Estou esperando o seu convite. Viu, Sensei? Para transmitir aí o evento. Viu? Esqueça do que lindo, não. Aí o Zari. Vai para cima. Tenta o passe do outro lado, Balaca. A bola foi cortada. Trabalha o Zari. Ele indica ali. Outro para o Balaca. Faz o passe. Balaca. De novo. Tenta ali a transição. Volta o Zari. Vem buscar a bola. Aí o passe foi forte. Não deu. Vem o E-sinho trabalhando agora. Passe. A bola chega lá no vinho. Tentou a finta para cima do Zari. O Zari balançou o corpo. Saiu do segundo. Vem o Zari. E assim. Gata firme. Sai trabalhando o Sinho. Aí o Abi trabalha com o Guilherme. Balança. Usa muito o jogo de corpo o Guilherme. Aí deixou o Balaca. Falta. Falta do Balaca. Valeu, Corte. Chegou. É sim. O melhor goleiro da região. Sem dúvida. Está falando aqui. O Marcos. Alô, família Penharol. Boa. Mais uma ótima transmissão. Ótimo jogo. Valeu, família. Alô, Cleidinho. Vamos, Ponte. O Cleidinho está na torcida pela Ponte. Lá vem o Zari para o Cássio de Calcanhar. Jogar o Zari para fora da quadra. Levou vantagem a Ponte. Trabalha a Ponte. Bola com o Balaca. Vai, Balaca. Vai para cima. Dobbininho. Tocou. Atrás. Bola na frente. Chegou o Cássio. Balança ali. Aponta e tenta. Olha o Zari Guim tentou ali a carretilha. Outro ali para fora. Tentou a carretilha o Zari Guim. Alô, família de Goiânia. Estamos juntos, hein? Que lindo. Toda a família aí nesse entorno. Eita, se atrapalhou o Balaca com o Zari. Pessoal de Atapuz, Ponta de Pedra, de Distrito aí, São Francisco, do Gambá. Todo mundo aí em Goiânia. Estamos juntos. Trabalha aqui o Espinheiro. O Zari deu o bote certinho. O Zari tentou no corredor. O Cássio fez ali o trabalho. Protege, voltou para o Zari. O Balaca abre pelo outro lado. Recebe. Na frente. Olha o toque. Voltando. Abelinho fez a leitura. Olha a roubada. Bola fora. Primeiro tempo, família. Vamos nos aproximando dos 10 minutos. Vem de novo a ponto chute travado. Já acompanhamos o primeiro jogo. O que é o gol que perdeu o B? Chegou sozinho ali o B, hein? Acompanhamos o primeiro jogo. A vitória de virada do Independiente por 8x4. Em cima do Fantástico. Por enquanto, segundo tempo, Espinheiro vencendo por 1x0. Aí o Abelinho. Toca atrás. Vem o Lecinho. Trabalha. Guilherme. O Cássio na marcação do Guilherme. Ele tenta o toque na frente. Lá vem o B. Tocou. Falta. Falta em cima do Cássio. E foi o Abelinho de novo. O Abelinho tem que ficar esperto. Porque ele já tem amarelo. E não tinha outro recurso ali. Teve que matar o jogada, né? É lindo. Pede Zari. Pede umas aulas a Caio. Que para mim é o rei da carretilha. Esse Cássio joga demais. Cuida na vida, Ponte Preta. A galera comentando. Vamos ver o Cássio na cobrança. Autorizado o Cássio. Bola para o Espinheiro. Olha a antecipação. A deixadinha tentou limpar o lance. Tinha dois do Espinheiro. Olha que bolão para o Abelinho. Acabou batendo para fora. Um alô de papel. Lava Jato, meu amor. O papel. Fez dois na vitória do Lava Jato. Lá no jogo de Ígda contra os Galáticos. Sexta-feira tem mais, hein? Sexta-feira tem jogos de volta da Copa da Juventude de Futsal em Itamaracá. Quatro jogos decisivos para a gente ver quem vai para a semifinal. E o que lindo vai estar lá. Se Deus quiser. Aí o Balaca. Acabou batendo em cima da marcação. Trabalha. Aí o Cássio. O B. A opção ficou livre. E o Cássio. A bomba bateu em cima da marcação. A Ponte tenta. Olha o B. E o Cássio de novo. Vai segurando o E o Cássio por enquanto. Mande um alô para o Penharol. A gente manda de novo. Família Penharol, tamo junto, hein? Que lindo. Família Penharol. Aí trabalha o Espinheiro. Olha o Guilherme. Balaca na marcação. Balança o Guilherme. Para lá, para cá. Puxou. Canhota. Pega o goleiro. Boa ali o terror. Baixo cortou no meio. Bateu para fora. Houve o desvio. Aponte e martela. Aponte e quer o gol de empate. Esse time é o que dria o treinador. É assim. Olha o drio lá do outro lado. Olha lá o drio de short preto. Aí o Espinheiro com a bola. Vai sair jogando. A marcação da ponte aperta. Está em jogo, disse o juiz. Saiu bonito. Bateu para fora. Sai a ponte. Trabalhando bem. Retocou aqui de lado. Chegou para ninguém. Aí o Guilherme. Tentou o corte na frente. Cássio. Ajeitou para o B. Bola fora. Aponte e vai virar esse jogo. Alô Júnior. Jogão. É nóis. Olha a galera comentando. Ponte está querendo o gol de empate por enquanto. Estamos chegando na reta final do primeiro tempo. Aí a bola no meio. O Cássio pode bater. É bola para a equipe da ponte. Olha o gol. O Negra. A B. Voltou de novo. O Negra. Inacreditável. Inacreditável. O gol que a ponte preta não fez. Que pressão, amigo. A bola bateu na trave duas vezes. O Espinheiro vence. Mas o Essinho está salvando. E quando não é ele, é a trave. Ele agora fez uma defesa incrível. E a bola não entrou. Amanhã tem galo doido. Quem não faz, não leva. Aliás, quem não faz, leva. Vamos, ponte preta, meu amor. É pressão. Galera comentando aqui. No mínimo, a ponte vai fazer três. Esse Espinheiro é muito largo. É a galera comentando aqui. Olha, o tempo técnico acabou. O Sinho está dizendo aqui jogão. Sai o Espinheiro. Bola fora. Aí o B. Trabalha. Tocou. Para o Cássio. Vai para cima do Guilherme. O Cássio. Fez o Elasca ali a jogada. Bola para o Espinheiro. Olha, roubou o B. Me ajude. O que é isso, B? Era o gol de empate. Esse gol da ponte está maduro demais. Está maduro demais. Alta. Olha, tem uma preocupação ali. Pode ter batido a cabeça o Cássio ali. Vamos torcer que não. Essa agora nem o Espinheiro conseguiu salvar, viu, galera? Foi o B que deu a cavadinha para fora mesmo. Que gol perdeu agora o B, hein? O Kizari tem de feio, tem de jogar bola. O cara é diferenciado. É a galera comentando aqui. O Kizari já saiu, viu? Vai o B para a cobrança da falta para fora. Teve desvio. Pressão da ponte. Bola no meio chegou. Cavadinha na frente o corte. Quem cortou? O Zari. Vem o Espinheiro. Deixou de graça de calcanhar. O B também deu de graça. Aí o Abelinho volta com o Guilherme. Trabalha o Espinheiro. Guilherme vem com a bola de novo. Porta aqui. Aí em jogo. Olha o B. A bola foi. Acabou sendo forte demais. O Número C é aquele cara do espaço. Foi. O Número C é aquele espaço que jogou no esporte. Acabei dele. O Número C é o Espinheiro. Seis? Ah, é. Guilherme, pô. Olha o toque de cabeça. Olha o Zari. Deu chapéu no Abelinho. Já cobrou ali. A bola fica... Estanteio. O jogo fica prensado, mascado nessa reta final. Está pertinho de acabar. Acabou o tempo. Demorou demais para a cobrança. São quatro segundos. Quatro para cobrar. Vem o Zari. Ele chama aqui o B. Foca atrás do Zari. Começa lá do outro lado. A ponte ainda tenta os últimos cartuchos nessa reta final. Passe foi errado. Vem o Espinheiro. Lute para fora. Vai acabar o primeiro tempo, galera. Olha o passe na frente. Ainda tocou o B. Acabou tocando atrás. Vai bater. Bola da ponte. Só da ponte. Olha o Tóquio B. Ajeitou. Para fora. Bola tem que ser cobrada lá na lateral. Porque tocou em cima no área. Aí o Espinheiro. Bate para frente. Deu de graça o Espinheiro. Vai sair. Faz a ligação. O B. Trabalha no pivô de calcanhar. Vai chegar. Vai bater para o gol. Espinheiro. De novo. Mais uma grande defesa. Ou vai bater essa bola para fora. aí o Espinheiro com a posse de bola. Perdeu. Pode tentar tocar de lado. É bola para a ponte. Zari. Zari olhou. Procura com quem jogar. Puxou no meio. Tentou ali a tabela. O pivô. Perdeu. Bola da ponte. Estamos juntos. Família. É o campeonato aberto de futsal em Itapesuma. 1 a 0. 1 a 0 o Espinheiro. Segundo jogo de hoje. Tem mais um. Zari de novo. Tocou no meio. Caiu ali. Vai em jogo. Brigou. O B e o Abilhinho. Puxou. Olha o Zari. Que lindo. Tocou. Perde o gol. O Espinheiro chega travando na hora para evitar o gol da ponte. Nossa Senhora. O gol da ponte preta, galera, vai ficar podre. Porque Maduro não está mais, não. Inacreditável. Manda um abraço aí o Alô. Deixa eu ver se o ataque aqui o Abilhinho pode bater. Para. Meu amigo árbitro Cleiton da Federação. Bom trabalho a todos. Alô, Cleiton. Grande árbitro aí. A pedido do nosso amigo Charles Sobral. Um abraço aí. Um alô. Que lindo. Tamo junto. Valeu, Charles. Pois é. Quando acerta, no gol o Espinheiro pega. Ele pega mais uma. Quase que o Esinho sai da área agora com a bola. Acaba o primeiro tempo. Um para o Espinheiro. Zero para a ponte preta. Galera. Nossa Senhora. Esse gol da ponte, ele passou de Itamaduro. Eu quero saber se o dinheiro aí é o quê? Ei. Está chamando o Sérgio aí para quê? Sérgio é um pagão espia do que apostar. Do que apostar, ele não quis. Tu é quem? Doi para o Espinheiro aí. Doi para o Espinheiro. Vai aí, ó. Jogou trezento no chão. Trezento. Trezento. Vou lá. Vou lá. Vou lá. Vou lá. O cara cantou. Sérgio. Ô, Sérgio. O homem jogou trezento no chão. Trezento ali no chão. Está filmado. Vem, Sérgio. Trezento. Eu dou empate e eu sou a ponte. Trezento. Se não fosse outro, eu sou diretor do esporte. É verdade. É verdade. Se não fosse isso... Mas não dá para arrumar um leco da vida, não. Para botar nesse negócio aí, não. Não pode sim. Né? Jogou no chão ali, ó. Trezento. Vum, no chão. É bronca, viu? Leco, cadê minha água, hein? Descongelou aí minha água. Se fosse, ia. Ia, ia na hora. Ia, doido. Vai aqui. Me filma para fazer a polêmica. Vai, vai. Os caras lá falaram de... De que o Sérgio... Mas já está apostado o valor lá. Mas ele está perdendo para a gente. Eu mando ele correr atrás que a gente vai ganhar o jogo. Porque eu tenho personalidade, falo antes. Vai ganhar o jogo? E eu nem jogo de salvo. Se eu jogar, será o balão. Mas vai ganhar o jogo, é sério. Muito bem, muito bem. Gosto de ver assim, personalidade. Oi? Eu tenho que dar água. O cara fez o gol do jogo? Tá gelado, tá gelado ainda, tá gelado. E eu tomar, eu fico rouco. Drill. Eu vou chegar em você. Você não... Você não escapa de mim, não. Irmão, o primeiro tempo pesado, mas e aí? É feio. Eu estou descontado. Mas no 16º, né? Os meninos lá têm um volume de jogo. Bem maior, né? É absurdo. E Abininho já disse que vai ganhar o jogo. A Abininho acabou de dizer. A personalidade dele. Ele disse que vai ganhar o jogo. A raça dá. A raça dá. Beleza. Chegar ali. Passar aqui para o seu do lado. Não vou atrapalhar, viu? O Abininho tem personalidade. Eu gosto de ver assim. Começa o segundo tempo, galera. Um para o Espinheiro. Zero para a Ponte Preta. Vamos ver, né? Segundo tempo promete. Aí o Zari. Ele vai trabalhando. Vai combinando jogada. Trabalha lá com o Cassio. De novo recebeu. O Cassio esqueceu a bola. Eita, deu o bote no vento. Trabalha ali. Faz o pivô. Tocou de calcanhar. Bonito. Vai saindo. Deixou o calcanhar. Puxou. Vai bater. É sim. Pega demais. Pega demais. Pega demais. Vem de novo a Ponte. Foi. A Ponte vira. Está com o volume de jogo da Ponte. É verdade. Aí o Zari com a bola. É. Bola na frente. Tentou. Passou o Cassio. Pediram o pênalti ali, hein? O árbitro disse que não. Aí a pressão em cima. Tentou ali roubar essa bola. Voltou para o Abelinho. Cortou o Zari. Bola para o Espinheiro. Vem o Guilherme. Vem na cavadinha. Ajeitou de peito. Abelinho bateu para fora. Que novo sacou ele. A bola chega para o B. Volta com o Zari. Tem um passe ali o pivô. Zari. Que lindo. O Zari que empata o jogo. Na expertise. Olha o Guilherme chegou. Tocou voltando. Vai pegar para ele. Empata o jogo. A Ponte. Um a um. O Zari. Guim esperto. Viu o Essinho cair para um lado. Ele tirou do Essinho. Colocou no cantinho para empatar o jogo. Um a um. Nossa querida Sabrina aqui já atualizou o nosso placar aqui da live. Trabalha o Espinheiro. O Abelinho. Marcação do B. Volta com o Guilherme na frente. O Abelinho tocou. Olha o gol. Que é isso? Me ajude. Pegou mal na bola. É o Zari. Na frente. Parou ali o juiz. O Guilherme disse. Fui eu que bati sem querer. Guilherme vai lá. Pede desculpa. Na hora que passou. No decorrer do lanço. O Guilherme acabou ali tocando. Ele mesmo disse. Fui eu que bati. Pediu desculpa. Bonita atitude do Guilherme. Mas está tudo bem com o atleta. Graças a Deus. E o jogo vai ser reiniciado. Um a um. Recomeça o Espinheiro. Olha o toque. Para o Abelinho. Na frente. Fez o trabalho. O Zari já roubou essa bola. Vem trabalhando na frente. Tocou no meio. Olha lá. Que lindo. O calço rolou. Que lindo. Que lindo. Mais outro para você. Aê. Balaca. O Balaca vira o jogo. Na jogada rápida. O Cássio. Foi o garçom do Balaca. Para fazer o gol da virada. Dois para a ponte. Um para o Espinheiro. É brincadeira o Zari, né? A galera está comentando aqui na live. O Guilherme bateu para fora. Vira aqui, vira aqui, vira o jogo bonito a ponte. A ponte já estava merecendo, né galera? Vamos fazer justiça. Desde o primeiro tempo. Que esse que está com a bola está acabando no jogo. E a ponte estava com um gol maduro. Já tinha dito que o gol estava podre. O gol da ponte em frente. Olha o Zari a jogada. Do outro lado. Para o bem. No meio. Teve desvio. Sensacional o ataque da ponte preta. É, né? Olha o terro. Nossa senhora. O pessoal já começa a dizer aqui. Quero ver o que o Abelinho vai falar quando acabar o jogo. A galera já está dizendo aqui. Guilherme, vai para cima do Cássio. Balança. Saiu da falta. Deixou no meio o toque. Tem o Balaca de novo. A bola acabou escapando. Olha o Abelinho. Rolou. Olha o gol de empete. Tem gol. Errou. Aí o B. Pedalou o B. Puxou para o meio. Tem o Balaca. Pedalou. Esqueceu a bola. O Abelinho evitou a saída. Brigou. Alta. Cartão amarelo ali para o Balaca. O Falta em cima do Abelinho ganhou o cartão amarelo. Eita, o Juiz arretou-se. Se eu quero aqui, quem manda sou eu. E não tiro essa pé daqui não. É moral, viu isso? Agora é arretou-se. Falta que o Abelinho vai cobrar agora. Autorizado. Abelinho rolou de lado. O Guilherme bate na marcação. 2x1 é o jogo para a ponte de virada. Segue o jogo, disse o Abelinho. Abelinho, tocou. Bola para o Espinheiro. É sim com a bola. Sai jogando com o Guilherme. O Ben na marcação. Tentou o toque. O Ben faz o corte. Não consegue criar ali a jogada a equipe do Espinheiro. Marcação em cima. Falta. Falta para o Espinheiro. Aí o Abelinho tocou para o cima. O Zale faz o corte. O Carlos evita a saída da bola. Claro, roubou. Bem, tocou na frente. Opa! No meio do caminho, o Abelinho já tem. O Abelinho já tem amarelo. A expulso. Cartão vermelho para o Abelinho. Vai passar agora um período. A equipe do Espinheiro com um homem a menos. A ponte tem a chance de ampliar. O B vai para a cobrança. Autorizado. Lá vai o B. E o B. Que lindo! Para fazer o terceiro. Três para a ponte. De virada um para o Espinheiro. Sensacional agora a cobrança do B. Venceu a perícia do Ancinho. Olha o Guilherme. Toque na frente. Chegou o Zaregui. E na marcação. Teve outro choque lá com o Zaregui. Teve outro choque. Família, escreve aí por gentileza no nosso placar para a gente fixar aqui. Valeu, Itamaracá, resenhas! Tamo junto, meu irmão. Sexto eu tô aí, hein? Se Deus quiser. O Pirraia joga muito. Gol do melhor de Itapesuma. Respeita! É a galera comentando aqui. Aponta e vira o jogo para 3x1. Vale, tocou o B. Olha o toque. Voltou o Zaregui. É sim, o Perfeito chegou. Olha lá o corte. Bateu para fora. Já passamos da metade do segundo tempo. 3x1 para a ponte. Chute para o gol. Chute para fora. Tenta aí, de alguma forma, chegar o segundo gol, Espinheiro. Mas tá difícil, hein? Guilherme tentou na frente. Ele ganha. Lateral. Cássio na marcação. Colou atrás do chute. Que defesa agora do Ferro. Bota para fora. Endereço. É no ângulo essa bola, hein? Rola rolada atrás ali o corte. Essinho. Pode bater no gol, Essinho. Ele joga com o Guilherme. Vai para cima do Cássio Guilherme. Toca de lado. Na frente. Aí o toque é errado. Bola para a ponta e passa errado do Cássio. Olha a chegada. Rolou. Bem. Vai jogando. Recebe a tabela. Bem, Essinho. Outra defesaça do Essinho no jogo. Aí o lançamento. A bola acaba indo para fora. Cabo C que está chegando agora. É a Copa de Futsal. Aliás, é o campeonato aberto aqui em Itapissuma. Copa de Futsal em Itamaracá. Campeonato aberto de Futsal aqui em Itapissuma. Segundo jogo de hoje. Primeiro jogo independente. Venceu de virada o Fantástico no Clássico por 8 a 4. Estamos no segundo jogo, galera. A ponte vai vencendo de virada por 3 a 1. Lembrando que ainda vamos ter mais um jogo hoje. E sexta-feira. Sexta-feira, galera. Sexta-feira tem quartas de final da Copa de Futsal em Itamaracá. Os jogos da volta. Grandes clássicos. Grandes jogos. E o que lindo vai. Mandando um abraço a nossa Secretaria de Juventude. Lá nosso secretário Paulinho Itamaracá. Toda a equipe lá da Secretaria. Sexta-feira. O bicho pega em Itamaracá, hein? Aí aponta e tenta. B. Olha a pinta do... Faz isso não, B. Com o menino não, B. O menino é teu fã. Faz isso não, B. Aí o Zalio. Topou errado. Trabalha o espinheiro. Chute de longe. Pega o goleiro. Bota para a lateral. Olha lá fora. Aí o B. Nossa Senhora. O Guilherme foi no corpo, mas no corpo com muita vontade, né? Do B. Se não fosse esse goleiro. É sim. O espinheiro já estava levando os seis. Espinheiro, amanhã é dia de pesca. PSG, meu amor. Os largados, vai. Aliás, eu quero fazer menção aqui aos largados, hein? Fizeram a senhora partida. Um jogo sensacional. Contra a equipe dos abusados lá. Perderam por três a dois, mas... Os moleques deram o trabalho, B. Que lindo, B. Armou a bicicleta ali. A bola foi para fora. Parabéns aí os largados. Família está jogando muito, os moleques, hein? Aí o Guilherme, pedalou, vai pelo corredor. O B. Deu bota e vai tentar. Que lindo, vai fazer. Alô, R8, minha fera. R8, que está na família Jangadeiros lá. E R8 joga amanhã, hein? R8 e R10 amanhã. Turma da Coca. Turma da Coca, meu amor. Amanhã aqui estaremos juntos. Amanhã tem R8 e R10 em quadra. Aqui o Espinheiro rouba a bola. Apolta de um lado. Do outro lado. Guilherme, evitou a saída. Tentou o drible, Zari. Faz a embaixada. Aí o corte do Cássio. Leandro está dizendo acaba juiz. Tem tempo técnico solicitado. Igor está dizendo que amanhã os Pipicata... Não, meu irmão. O que é isso? Pipicata fizeram um grande jogo contra o Red Bull. Não venceram por pouco. 5x5. É o primeiro ano dos caras, né? A gente tem que dar um desconto também. Acaba, pelo amor de Deus. Já, já tem Aldax em quadra, hein? Se eu não tiver errado, é Aldax e Bandeirantes o próximo jogo. Último jogo de hoje. Se eu não tiver errado. Se não me falha a memória. Aí o Balaca dá uma cavadinha. Tentou o toquinho. O Zari já tem passado da bola. Bola chega. Marcação aperta. Vai para cima ali. O Zari chega o toque atrás. Corte feito. Reta final do jogo. É assim, ó. Se o Espinheiro também fizer um gol aí agora, bota fogo no jogo, hein? Vai tentar buscar o empate. A vadinha na frente. O Balaca na marcação chegou. Zari saiu bonito. Que lindo o Zari. Que lindo. O juiz parou o jogo. No momento que o Zari estava indo para o ataque. E o jogo foi parado. Quantos de Fantástico Independente. América, meu amor. O jogo é esse, mano. É isso, né, Gilmário Almeida. Vamos junto, minha fera. Professor Gilmário. Foi oito a quatro. Independente oito. Fantástico quatro. Galera, no meu relógio aqui. No meu. No relógio do que lindo. Falta um. Olha a bola rolada ali tentando o corredor. Escanteio. Lateral. É a ponte que vai chegando a mais uma vitória. Vai vencendo um grande adversário. Bola na frente e a bola fora. Aí o Zari trabalha com o Balaca na frente. Tanto o pivô. Deixou o Guilherme para trás. Deixou o Sinho. Botou a mão fora da área. Botou a mão fora da área o Sinho. Foi na cara do juiz, né. Aí não tinha como ele dizer que não foi porque foi na cara do juiz, né. Botou a mão fora da área. Que lindo, Ediraldo Barreto. Terror é meu filho. Grande Romário. Ele tá pegando muito. Tá pegando bem o terror. Pode ser aquela bola para fechar o caixão, hein. 3x1. Vence a ponte de virada. Abílio só fala besteira. Muito bem, hein. Melícia não pode perder um alá. Tem que estar aqui com o que lindo. Olha a bola. O Zari ali enganou todo mundo. Aí saiu o Sinho jogando. Xabalho, olha a fita em cima do Balaca. Vem de novo o Zari no meio de dois. Perdeu a bola. Pode sair o toque de lado. Olha o gol! Que lindo! Que lindo! Que lindo! É do Espinheiro! Diminui o Espinheiro 3 para a ponte e 2 para o Espinheiro. Encosta no placar o Espinheiro. Será? Será, galera? Que ainda dá? Espinheiro trabalha lá atrás. Manda um salve aí. Que lindo! Fala assim... Oi? Rian Cortes, o melhor de Itapsuma. Que lindo! Olha o Sinho saiu trabalhando ali. O Guilherme chutou para fora. Bora, juiz. Termina esse cacete. Acabou já, pô. Pelo amor de Deus. Isso é marmelada. É muito babão para o Espinheiro. A galera está se manifestando arretada, que é o final do jogo. Quem acaba é a mesa lá, viu, galera? É a mesa que acaba o jogo lá. O terceiro árbitro. Tem o Sinho. Rolou. Saiu. Zari, a fera do mundo. Família aposta premiada, meu amor. Paga na hora. Bola para o Espinheiro. Entrou o Zari, deu o bote. Na frente o toque. Caiu. Nada. Que lindo! Um alô para Heitor e Gabriel. Alô, Heitor. Alô, Gabriel. Olha o Espinheiro chegando aos trancos e barranca. Olha o gol. Derrou! Vem de novo o Espinheiro. Corte feito. Rola na frente. O passo errado. Balaca tocou. Rola fora. É jogo o juiz. A mesa ainda não acabou. Guilherme tocou de lado. Falta. E vai pintar cartão amarelo. Lucas. Cartão amarelo. O que parecia ser fácil. Engrossou para a ponte agora, hein? Porque o Espinheiro tem uma falta perigosa. O Cássio está com a mão na cabeça. Levantou e levou amarelo. E o Espinheiro vai cobrar a falta. Momento de expectativa. Ivanil Tazena acaba, pelo amor de Deus. Alô, Diego Lava Jato. Faz o Pixba Papel. Ha, ha, ha. Está cobrando na live, hein? Alta vai ser cobrada. Bateu! Espinheiro! Que lindo! Que lindo! Que lindo! Tradição, mas é tradição. O Espinheiro empata o jogo. Pode pintar a virada para fora. O Espinheiro chega ao empate. O que era improvável. Não pode brincar com tradição, amigo. Essa camisa é muito pesada. A camisa do Espinheiro. A camisa de tantas tradições, de tantas glórias. Acabou! Final de jogo! Fim de papo! Está vendo aí, minha filha? Olha aí, olha. Tradição é tradição! O Espinheiro empata o jogo, minha fera. No apagar das luzes. Jogão, jogão. Dá um brecheio para ir do equipado. Quase vira, né? Quase vira. Aí, comemora. Olha, desolado o banco da Ponte Preta. A vitória na mão. Três minutos para acabar o jogo. E aí, Dril? O que houve, Diogo? O que houve? Vai nas últimas. No acréscimo dos acréscimos. E quase que vira. Quase vira. Tem que respeitar a camisa. Pegou a perna errada do moleque. Desse jeito, desse jeito. Está vendo aí como é? Você estava dizendo ali que a Ponte ia golear? Olha aí, ó. Eu disse isso. Você disse. Depois que ele estava dando dinheiro para ganhar. Pois é. Olha. Quem perdeu? Olha quem perdeu os 300. Olha. 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 Aqui a Ponte agora o pessoal está reunido. 3 para o Espinheiro. 3 para o Espinheiro. 3 para a Ponte Preta. É aquilo, galera. O que parecia resolvido, não deu. Hein, Zário? Vitória na mão. 2, 3 minutos. 2. 2 lances ali. O Pato chegou, não é, Minha Ferro? O Pato foi uma derrota. Verdade. Essa aqui é a equipe, não é qualificada. Fomos superiores para uma boa parte do jogo, mas eles superaram o ano final do jogo. 1. Facinamos e a Ponte Seypa. Prender com o Espinheiro para o próximo jogo, né? Próximo jogo, mas é difícil. Vai ser difícil de gerir esse jogo, né? Difícil de gerir. Não dá para continuar desse jeito não. Não dá cabeça de uma hora para ovo. Coisa que é difícil. Esse time vai ser difícil de chegar logo. Porque tivemos a oportunidade de matar e não conseguimos. Fizemos brincar. Infelizmente foi isso. Beleza. Aí a palavra do Zara aqui Cumprimentado aqui Minha fera Momento que o Espinheiro foi buscar esse empate Qual foi o que vocês conseguiram Conversar pra tirar a força De onde não tinha pra chegar nesse empate Graças a Deus aí Não saímos pra vitória, mas saímos pro empate Tô no forte, seguindo forte No jogo O detalhe que a gente vê É que no jogo passado o Espinheiro tava na mesma situação Ganhando pro 3x1 E permitiu o empate Agora o Espinheiro tava perdendo pro 3x1 Toca a toca e não ganha E agora chegou do mesmo jeito Já se não ganhou ainda Seguindo forte Vai ganhar pra gente Beleza, valeu Galera O Guilherme ainda soltou uma gracinha ali Toca a toca e não ganha E a gente vai encerrar essa live Porque Bandeirantes e Aldax já estão na quadra A gente vai encerrar E daqui a 2, 3 minutinhos A gente volta pro próximo jogo Beleza? Não me abandone Não me abandone Que já já A gente volta ao vivo Beleza? Tamo junto